Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Mais um vídeo para o canal Triunfo Telecultural. Estamos aqui na Praça Tiradentes, a Praça do Povo, a Praça Tiradentes do Pijing. Essa é a Praça do Povo porque é a praça mais movimentada da cidade. Então aqui a praça hoje vai estar bem movimentada. Hoje dia 3 de junho de 2024, hoje nós teremos o Forró da Feira, que começa hoje, já um chamativo para o São João. São João do Pijing, que começa, as festejas lá no Arraiá, começam no dia 21, lá no Arraiá do Triunfo. E antecipando o São João, tem o Forró da Feira, que é o segundo Forró da Feira. O ano passado nós tivemos, foi sucesso. E a gente vai conversar com as pessoas também para saber, fazer um balanço de como foi o São João, o ano passado, o São João da Feira. E é conhecido como Forró da Feira, não é São João da Feira, bem assim, é Forró da Feira. E antecipo o São João, por isso que a gente chama também de São João da Feira. Estou aqui com o meu amigo Agnaldo e Agnaldo, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Adimário Santos, é um prazer estar aqui mais uma vez para o canal. É isso aí, hoje a segunda edição do Forró da Feira começa. Então teremos a presença do João João do Arthur, Pilar do Show, entre outros. Faz com o Fabinho Oliveira também, né? Faz com o Fabinho Oliveira também, tá marcando presença aqui. Tá marcando presença. Então são três Forrós da Feira, né? Começa hoje dia 3, vai ter o dia 17, dia 10 e dia... E também dia 17, né? São três feiras. Três feiras consecutivas de muito Forró. Muito Forró. Então acho que começa mais ou menos, né Agnaldo? Começa mais ou menos umas 5 horas da tarde, por aí, né? Isso. Começa a ter um movimento, a música aqui na praça. E como é Forró da Feira, vai ter muito Forró com certeza, né? Com certeza, para o pessoal dançar, se balançar e se requebrar. Um abração aí a todos os nossos inscritos e não inscritos que estão aí nos assistindo. E dizer que, para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, mete o dedo lá, tole. E se gostar do vídeo, também faça o quê? Comente. Comente também, é importante você comentar. Compartilhe aí com seus amigos também, nas redes sociais, para que mais pessoas possam nos assistir, tá bom? É o canal Triunfo TV Cultural, o canal do resgato, conta a história. Aqui também é entretenimento. E a gente faz vários eventos, faz vários vídeos para vários eventos. Tudo é bom, né Agnaldo? Tudo. A gente cobre cultura, esporte. É a nossa cultura que é o principal, né? Cultura, é lazer, esporte e forró também faz parte da nossa cultura. A nossa cultura, né? E falar em esporte, né? Nós estamos atendo aí o campeonato de Jiguesse, né? Isso, tá muito bom, viu? Muitos gols. Muitos gols, né? Até no recorde de gols, então... Já tá em fase de finalização, quase, né? Isso, já tem as equipes já classificadas nos grupos, então vai entrar na fase já de mata-mata, segunda fase. E aí, nós estamos aqui, eu tô aqui vestido com a camisa do Bahia, ó. É o Bahia ontem que foi muito bem lá no Mineirão. Foi no Mineirão, não, lá no... Arena MRB. Arena MRB. MRB, que é do Atlético Mineiro, né? Isso, Arena Nova. E aí o Bahia empatou. O jogo foi um resultado, não foi assim o que a gente tava esperando, mas o resultado acabou sendo bom, né, Guilherme? Fora de casa, né? O time que é um dos favoritos pra ser campeão, então um ponto, realmente, com gosto de vitória. Pronto, então vamos dar uma voltinha aí na praça, ver como é que tá a praça. E conversar com algumas pessoas também, pra falar da expectativa desse forró da feira, desse ano 2024, valeu? Então vamos dar uma olhadinha aqui na praça, ver como é que tá a praça, ver como é que tá a organização aqui. A Guinaldo vai na frente, eu vou por aqui, né? Olha aí, olha só, Guinaldo. Já temos aqui, ó, pessoal, colocar aí o famoso balão, não é? Isso, bonito. O famoso balão aí, que é um símbolo dos festejos juninos, né? Só pra lembrar pra vocês que o festejo junino não é só o São João, não. O festejo junino começa já no início de junho, tem muitas cidades aí que já começam, assim, a fazer os festejos. Tem o Santo Antônio, tem o São João, finaliza com o São Pedro. Olha só como tá bem organizado, né, Guinaldo? É, tá lindo de se ver, né? A gente percebe que tem vários balões aí, as bandeirinhas, as bandeirolas. Bandeirolas, né? Já lembra realmente o clima de São João. Isso. Então chega ali, é onde vai acontecer a festa mesmo, né? Que é mais ou menos onde está armado o palco, né? E já tá por ali o nosso amigo Rezinho, que daqui a pouquinho vai armar o som. E aí quando tá armando o som, o pessoal já fica, né, Guinaldo? Já fica já... É no clima, né? Já fica no clima mesmo, olha, vai ter a festa. Então vamos nos preparar pra mais tarde. Comer aí uma comidinha típica, tomar uma cervejinha, né? É o que o pessoal gosta, né, Reinaldo? Com certeza, não pode faltar aperitivo. Já temos ali o chiquinho do espiquinho, já tá com... Mal licor. É, disponível. Esperando, pessoal. Aqui nós temos aqui, ó, barraquinha do... Aqui é de mar, a barraca das flores. Só tá faltando as flores por enquanto, mas... Só tá faltando as flores. Tem só aqui as flores do tipo artesanal, né? Isso, bonita por sinal. Olha só. Aqui é o palco, né, que vai ser colocado aí o som. Os artistas vão se apresentar, né? Ali, ó. Forró da feira. Forró da feira, né? Forró da feira. O famoso forró da feira. Ali não tá dizendo que é o segundo ou não é o terceiro, né? Não. Apenas tá lá mostrando o nome, né? Forró da feira. Cultura e tradição sobre o luar do sertão. Como é que tá lá escrito, Reinaldo? Cultura e tradição sobre o luar do sertão. É o verso, né? O luar do sertão que é o nosso sol, né? É verdade. Ali tá a foto do abrigo de antigamente. Olha só, gente. Como era o abrigo antigamente? Olha só. Vamos entrar aqui, ó. Nossa abriga era assim, ó. É, rapaz. Vai matar a saudade, né? Ó, não vai matar a saudade. Tem aquelas grades. A cobertura era bem baixinha. Fez parte da nossa infância. E as pessoas faziam o seguinte. Usavam o abrigo como palco. Estou aqui com o nosso amigo Ney. Conhecido como Ney. Filho do nosso amigo. Saudoso, pipio, né? Irmão daí do... Vandame. Vandame. Grande Vandame. E aí, Ney? Você faz parte aí da organização de hoje aqui? Estamos colaborador, né? É isso aí. E nós estamos aqui no... É o segundo ou o terceiro forró da feira? É oficial o segundo. Segundo, né? E esse ano já com... Já começando no início do mês e vai ser o mês inteiro, né? É o mês inteiro. Espera que continue... No caso aí são três... Três forró da feira? Três, três, três. Hoje, dia 3? É hoje. Dia 10? É dia 10 e 17. E as atrações de hoje? Estava previsto para ser o Hilário e Joãozinho. Mas Joãozinho teve um imprevisto. A gente está tentando mudar. Aqui vai ser seu Gracinho. Vai fazer uma adaptação. E tem também para o Fabinho Oliveira, é? Fabinho Oliveira, é. Fabinho Oliveira. Começa a que hora? Está previsto para duas às 14 horas. Às 14 horas de ano já tem um forrózinho aqui. Sem hora de terminar. É isso aí. Vai ser uma maravilha, né? Vai ser. Sem Deus. Assim, você... O ano passado você esteve por aqui? Sim, sim. O que você achou do ano passado? Foi ótimo, foi ótimo. Um pouco gostou. Um pouco bom. E eu acho que esse ano vai ser melhor, porque já está virando tradição. E aqui, já na expectativa do Forró da Feira, de hoje, dia 3, nosso amigo Rezinho. Rezinho, que é um grande artista, um grande guitarrista. Já tocou em várias bandas, bandas famosas como a Flor de Assucena. Qual foi a outra banda do teatro, Correzinho? Banda Brilho do Som. Essa não foi muito conhecida para cá, que foi Rio de Janeiro, que passou a temporada. E fizemos esse trabalho por lá. E teve uma mão que você foi para o Faustão. Qual foi a banda? Então, Faustão, na verdade, foi uma história antiga, rapaz. Aí eu vou revelar a minha idade, né? Revela aí. Isso foi em 90, com o Beto Douglas, que era um paraense. Sim. E ele nos procurou, né? Para fazer esse trabalho com ele. E achou que a gente seria a banda que era parecida com o estilo que ele trabalhava. E a gente fez esse trabalho com ele lá no Faustão em 90. Qual o estilo musical da banda? Lambada. Isso foi naquele período de lambada. Ah, no período da lambada, né? Onde teve muito... Beto Barbosa. Teve aquela febre, realmente, foi uma coisa muito expansosa da lambada da época. E sempre que tem, assim, um convite para você tocar, para gravar um disco, alguém faz esse convite? Sim, sim, já gravei muito. Hoje, vamos dizer que hoje é menos, né? Porque hoje eu trabalho mais indiretamente, não é? Mas tocando, toco ainda essas coisas, mas não como antes. Eu tenho outras áreas para trabalhar, mas ainda faço trabalho de gravação, aí, quando precisa, quando alguém me convida, né? Back, vocal, sempre trabalhei com essa área ali. Direto ou indiretamente. Hoje você está trabalhando com som, mixando som? Tenho som também. Eu tenho... O pessoal sempre convida você para colocar um som. Isso, então, hoje eu fui convidado para fazer aqui o evento, que é o forró antecipado aqui da feira do Kijing, né? E, por sinal, você é um grande mixador de som, viu? Parabéns. E qual é a expectativa para esse forró da feira hoje? Olha, então, hoje em dia, hoje, não sei se começa, né? Também ainda devia o horário ainda direitinho, mas a expectativa é sempre boa, né? Quando eu fiz aqui da outra vez, foi legal, entendeu? O nosso amigo Pascoal não pôde vir dessa vez, pediu para eu substituir. Eu vim aqui, a Prefeitura me chamou e eu estou aqui para fazer. Mas a expectativa é boa, né? Sempre é legal esse forró daqui. Eu fiz um ano aqui e foi legal. E o que é que você acha? No São João, a cultura tem que ser forró mesmo? Sempre. Forró é a origem do meio... Acho que no mês de junho eu não tinha que mexer. Nada disso e estar colocando outras coisas. É como você vai lá para Pará, para outros lugares, lá tem garantido, caprichoso. Lá ninguém entra nessa festa, porque aquilo é uma tradição. Forró é forró. Boi-bumbá é boi-bumbá. Carnaval, carioca, espoteosa é espoteosa. Então eu acho que não se mistura essas coisas. As pessoas insistem em colocar, mas fazer o quê, né? É que tem uma galera jovem que quer aceitar isso, né? Eu acho que teria que ter essa raiz, sem manter, né? Não era para ser mudado, porque é uma tradição. Eu acho que se não mudasse, os jovens aceitariam a mesma coisa. Aceitaria do mesmo jeito. É por saber que é uma tradição e isso seria uma coisa muito... Até porque, além de enriquecer, melhorar, deixar esse padrão da cultura mantido aí, e os jovens acostumariam com isso. Ou seja, isso contaria a história das gerações antigas, e os jovens iam se adaptar a essa geração de lá da taqueta dos pais, dos avós, enfim, é a tradição, né? E manter essa tradição, que é o forró, que é a origem do junho. Estou aqui com o Chiquinho do Espetinho, conhecido. Ele mesmo. Ele que é o comandante aqui do abrigo, nosso queridíssimo abrigo, né? Então, Chiquinho, forró da feira hoje começa. Qual a sua expectativa? A minha expectativa é que seja boa, entendeu? A festa, porque o ano passado a festa foi boa, né? O ano passado, os três dias de festa aqui, de feira, foi bom, o forró da feira, entendeu? A gente espera que esse ano seja a mesma coisa do ano passado, entendeu? Bastante gente pra brincar. Então, ano passado você acha que já foi nota 10? Nota 10, nota 10. E esse ano a gente quer que seja melhor ainda, né? Quem sabe, né? Tem o que aí pro povo comer nesse ano de hoje? Tudo, tem de tudo. Diga aí, vai, diga o que é que você tem aí. Tem um espetinho, tem um coxinha enroladinha, caldo de chibio. Tem o famoso caldo de chibio que a gente não deixa de não fazer, né? Tem aquela velha cereja enrolada de tudo aí. Tem bode cozinhado. O caldo de feijão, assim, né? É, hein? Feijão de tropeiro, entendeu? Tropeirinho, espetinho, salada, vinagrete. Agora, por que que chama Chiquinho do Espetinho? Rapaz, é o seguinte, eu comecei com o espetinho, né? E fui de lanchão e hoje me chamam de Chiquinho do Espetinho. Mas esse apelido de Chiquinho do Espetinho foi aqui? Foi aqui, foi em outro lugar? Não, foi aqui. Porque você foi pra São Paulo e era novinho ainda, né? Eu cheguei aqui, botei espetinho e comecei, né? Me lanchei. Mas quando você veio de São Paulo, já não ia chamar Chiquinho de Espetinho? Não, não. Foi aqui? Foi aqui, foi. Olha só. Eu comecei a trabalhar aqui com o Espetinho, né? E aí a gente, quando tá aí entrevistando você, que é uma cópia do seu pai, né? Você, filho de quem? Constantino, Finado Constantino. É, e Dona Lourdes, né? Dona Lourdes, né? Entendeu? E o que você lembra aí do seu Constantino daquela época lá? É, faz falta, né? Porque nessa época, o tempo tava por aqui, não era? É, faz falta porque... A de Mano São João, ele era no Embarra com o quê? Com o Gaita, Zabungo. Era a banda de... A banda de Pif, né? Ele era a coisa lá com a banda de Pif, né? Hoje em dia, até a banda de Pif, hoje em dia tá devagar, né? A gente lembra dele mesmo, com aquela alegria que ele tinha de tocar na banda de Pif, não era muito... Quando chega o São João, a gente sempre lembra dele, né? Lembra, lembra. Na minha família, tinha meu tio Zé. O meu tio Zé já sabe o Gaita. Ele já não tá nem tocando mais, parece. Tem até uma história do Zé da Gaita, não sei se você sabe, que o Zé da Gaita tava tocando uma vez num bar, e aí, com a cabeça baixa, um cara foi dar uma sambada, né? E rodou o pé, o pé pegou na Gaita, e a Gaita entrou no céu da boca, e aí voltou o Zé da Gaita. Você sabe sair dessa história? Aparito, eu não lembro não dessa história. Mas do jeito que ele é, o velho é. O nosso padroeiro. É o padroeiro. Padroeiro São João Batista. São João Batista. Vamos andar aqui pela praça, mais uma olhada aqui. Vamos lá. Vários valores, vamos lá. Movimentação. Nós já estamos aqui na expectativa, andando pela praça. E aí, seu Caminho, sua expectativa para o forró de hoje aqui na praça? Hoje nós estamos por aqui, a gente vai fazer as quadrilhas, dia 21 nós estamos tocando. Vamos ensaiar e a gente vai tocar dia 21 no palco, se Deus quiser. E vai dançar um forrózinho aqui hoje? Se Deus quiser, quem sabe, né, meu amigo? Vai chamar a véia e vem pra cá. É, vem aí, cara. Tá pra lá de bom. Tá lá de bom? Pra lá de bom. Hoje vai ter um forrózinho já aqui na praça? Nós vamos dançar. Vai dançar? Vamos. Já tá com o pé bom pra dançar mesmo? Tão inteiro. Tá inteiro? É. Você que já curtiu o vai São João aqui no Fijinho, como era o São João de antigamente aqui? De antigamente, a gente não pode nem falar isso, né? Que acabou aquilo. Era bom demais, né? Era bom demais. Mas mudificou. Forró na feira, que é uma ação que a gente construiu há três anos e tem ganhado força, né? Tem sido uma festa tradicional, já, né? Fazem três anos, mas a gente espera que isso se siga em diante nos próximos governos. Que continuem fazendo essa festa. Que é uma festa muito bonita, popular, que envolve as pessoas que vêm pra feira dançar o forrózinho. Já entra no clima, né? Pro São João. Então, gente, venham curtir o forró na feira, que vai ser muito bom. Hoje, nós iniciamos mais uma vez, né? O mês unido na prefeitura, através do forró na feira, que virou uma tradição. É um movimento ligado ao pessoal da comunicação e à Secretaria de Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer. É um movimento que tem virado tradição, que tem juntado e congregado muitas pessoas, muita diversidade de forró, forró pé de serra com os artistas da terra. Então, eu espero que seja mais um momento de partilha, um momento de alegria, que é o movimento do forró da feira, que é o movimento junino, né? Convido toda a galera, todo o pessoal, pra se fazer presente. E darmos início, de fato, ao mês junino, com esse movimento, de fato, que se tornou uma tradição. Espero a apresentação de todo mundo. E vamos curtir, vamos comemorar a festa de São João Batista. Então, Aguinaldo Santana, vamos finalizar aqui o nosso vídeo para o canal de internet cultural. Agradecendo a toda a galera que está assistindo, nossos vídeos, nossos inscritos, nossos inscritos, e hoje, com certeza, aqui a praça vai estar perdendo de gente para curtir já o São João do Pijinho, né? O forró da feira. Isso, então, finalizamos aqui, e com o Fê em Deus, mais tarde a gente retorna para filmar o pessoal dançando, se balançando, os artistas se apresentando. Então, a gente volta para finalizar mais tarde. E à noite estaremos por aqui, fazendo algumas imagens, para depois a gente colocar no canal, né? Isso. É o canal de internet cultural e também para... Sertão Kijing, né? Sertão Kijing, valeu. O link do Sertão Kijing está aqui embaixo. Se quiser abrir aí o link para se inscrever no canal do nosso amigo Aguinaldo Santana, pode fazer isso aí, viu? Com certeza. É o canal parceiro do canal de internet cultural. Exatamente.